E aí E aí E aí E aí Vé que demora Pra dropar um item Puta que pariu Véi E ainda vem Vem no roll máximo Não tá certo Ah tá ótimo Véi Caralho Finalmente Meu Deus Demora Já peguei Leve 85 Pra pegar esse item Cara É isso Graças a Deus Salve rapaziada Aqui é o Japa E sejam bem-vindos A mais um vídeo Dessa vez Como vocês viram No começo do vídeo Eu consegui dropar O X Sanguinos Tá Essa armadura Que tá tentando dropar Já tem uns dois dias Não consegui dropar Nem a pau Mas eu consegui Tá Então vou mostrar Pra vocês aqui Como que fica a build Usando o Ward Agora tá Então vai tá fazendo Essa transição Pra Ward Então a árvore de talento Vai mudar bastante Ok Então ó Aqui De acólito A gente vai deixar assim Com inteligência Porque inteligência Garante mais Ward retention Tá Isso vai fazer com que Nossa Ward já não caia Tá Então vai ficar sempre Lá bonitinho Beleza Então ó E vai ganhar Esse um pontinho aqui Sai em Só no Money of Mortality Porque isso aqui Vai fazer com que A gente ganha Ward Toda vez que um minion Morrer perto da gente Qualquer aliado Qualquer bicho né Coloquei um pouco De minion attack speed Porque vai ser importante Eu vou explicar o porquê Ok E esses 5 pontos aqui Pra ter 40% De Ward retention Ok E lógico De adicional Você vai ter mais 20% Das resistências Que vai ajudar bastante Na hora de você itemizar Esse um pontinho aqui Você pode pensar Se você quiser mudar Esse minion health Se quiser colocar aqui Pra ter mais dano Tá Ter 6% mais de dano Enfim Aqui ó Também vai ter Ward retention Tá Esse primeiro pontinho aqui 35% Então só da árvore aqui ó 40% Mais 35% Já tem 75% E com essa inteligência Cada um ponto Te dá 4% Se não me engano Deixa eu ver aqui ó Inteligência É A cada um ponto De inteligência Você ganha 4% de Ward retention Tá Então isso vai ser importante Pra build Então você tem que ter Sei lá Se tiver 9 de inteligência Já dá certo Tá Que não é muita coisa Pra essa classe Ela consegue inteligência Muito fácil Esse ponto aqui É muito muito importante Esse edge spell Aqui É muito importante Porque ele vai te dar Esse minion armor shred chance Tá Então a chance De você quebrar A armadura do alvo O que no vídeo Eu vou mostrar Tá mostrando pra vocês Daqui a pouco É que você vai conseguir Numa batalha Numa batalha assim Um pouco mais longa Cara Que você vai conseguir Escalar o dano Muito, muito, muito Mesmo dos seus minions Tá Enfim E o restante É só um pouco mais Esse flat damage Aqui pra minion O seu próprio HP É importante também É o ataque speed Pro minion Aqui algumas resistências Aqui o dano flat Também de necrótico Pro minion Mino Pro minion E o multiplicador De crítico Aqui também Tá Esse aqui você pode Estar upando um pouco mais Mais pra frente Só que mais pra frente Ainda é importante Você pegar ainda Esses pontos de inteligência Aqui ó Do lit Tá Tem gente que prefere Pegar isso aqui Que aí você consegue Modar um pouco Dos seus itens Daqui Pra você não precisa ter Tanto ward retention Tá Ó Eu vou mostrar umas coisas O setup que eu tava Utilizando Antes de conseguir Dropar o ex sanguíneos Tá Que tava sendo muito Muito bom Pro clear do mapa É o seguinte Você tá lá Com seu Seu mobzinho Lá bonitinho Batendo todo mundo E era muito importante Na verdade é muito importante Você dropar esse item aqui ó Um item que tenha ó É Uma quantidade de minions É Teleported around you Ou seja Toda vez que você usar Uma travel Uma travel skill Aqui ó Ele vai teleportar Junto com você E a gente tem O transplante Que é uma Que é uma Uma skill aí De movimentação Então os minions Vem junto com você Você não vai ficar Muito perdido no mapa Certo Então isso ajuda Bastante no clear Você vai ir mais tranquilo Beleza Então tenta dropar isso aqui Isso aqui dropa Daquela mecânica lá Que tem um bicho Encapsulado lá Sei lá como é que fala Que negócio E qualquer um Que você pegar Já serve Se você quiser pegar Conseguir pegar Com umas coisas melhores Por exemplo Eu consegui pegar Com um HP HP é bom Tá Vai ajudar bastante vocês Mas se você conseguir Dropar com um minion Minion damage Minion life Vai ajudar também Ou alguma resistência Que você tá precisando Qual que é a parte Do ex sanguíneos Aqui ó Você precisa também ter Essa last steps Of the living Tá Isso aqui dropa Se eu não me engano É Aqui nos monólitos Se eu não me engano É do Do boss Do stolen lance Tá Toda vez que você terminar Aqui tem a chance De dropar Se não é aqui É do blood frost And death Eu não lembro agora Tenho que dar uma pesquisada Eu não lembro agora De onde drop isso aqui Enfim Vai tá aparecendo na tela Pra vocês também Qual que é a ideia Da ward aqui ó Essa armadura é o seguinte Ó 20% do seu HP Ele é perdido por segundo E também ó 20% do seu HP Que estiver faltando Você ganha como Ward por segundo Tá Então isso aqui Se escalona bastante Você pode ver aqui ó Essas duas Essas duas linhas É 20% Tá Não tem como errar Agora esse aqui ó Você pode melhorar Um pouquinho mais Vai de 11% a 15% Essa botinha Você pode ir atrás De um melhor Pra você ganhar mais ward Você viu que eu tinha 1790 De ward Ó De HP E agora eu tenho 3269 3270 De ward Ou seja Eu tenho Uma camada defensiva Muito mais eficaz Do que eu tinha antigamente Né O que que ajuda A gente nisso Primeiro Aquela ward lá Caso vocês queiram pesquisar É só apertar G Aqui no jogo Escrever ward E pesquisar Aqui tem a formulazinha De como que ela funciona Tá Mas basicamente Você sempre vai ter Mais ward Do que você teria de vida E o que ajuda bastante A gente Um cinto aqui ó De ward retention Tá Tudo que você tiver Ward retention Ou ward Que você ganha Ward por segundo Vai ajudar bastante também Tá Outra coisa Toda luva que te der Mais Porcentagem de Deixa eu ver Se tem uma luva Que eu tava usando Aqui ó Aqui ó Essa luvinha aqui ó Eu tava usando Eu tava usando antes Uma luva Que ela dava Minion damage Resistências Minion health E tal Mas se você quiser Ficar mais tank ainda Você pode pegar Uma dessas luvas também Que também dropa Desse mesmo Mob que eu tinha Dropado Aquela Essa botinha aqui Tem chance de dropar Né E você pode pegar Porque aí você ganha Mais 10% Quer dizer Esse valor pode variar Né Vai até 12% Na verdade Mas 10% Da sua Da sua Do seu HP Que você tá perdendo Que você já perdeu Você ganha como Ward Então ó Ele tá indo pra 3.900 já Tá Então escalona Muito bem Isso aqui Ok Então basicamente isso Nada mais A dizer Essas são as alterações Que eu fiz na build Por enquanto Tá Qual que é O ideal aqui O ideal também É Você pegar um Death Rattle Tá Que ele vai aumentar Aquele multiplicador crítico Ali ó Que ele vai de 35 A 65 E você pegar Esses itens aqui Com potencial lendário Tá Ó Por exemplo O meu Wraith Lord Ele tem 1 de potencial lendário O ideal seria ter 4 Tá Mas é muito difícil É 1 em 147 mil Se não me engano A chance de dropar isso Mas se tiver uns 2 Já tá bom Por que? Depois com esse potencial lendário aqui A gente vai pegar Algum afixo Qualquer de um item A gente vai tentar jogar Nesse item aqui Por exemplo Se eu tiver um Elmo aqui Deixa eu pegar um Elmo aqui Aleatório Que tem aqui Deixa eu deixar os bichos pra cá também Sei lá Vou pegar um Elmo aleatório Que eu tenho aqui ó Sei lá Esse Elmo aqui Depois tem uma mecânica no jogo lá Que como eu tenho 1 de potencial lendário Eu vou ter a chance de pegar pelo menos Um desses 4 status aqui Pra jogar naquele Elmo Aí ele vai entrar Como se fossem essas linhas rosas Que vocês estão vendo aí ó Por exemplo Por exemplo 47 de Armor Ou 16% desse bônus reduzido De dano crítico que você recebe Então a ideia é você pegar Minion Life Minion Damage Então a gente tentar pegar um Elmo perfeito De qualquer um dos 4 rolls Que a gente pegar Entrar aqui Como potencial lendário Que vai ajudar bastante Essa é a ideia Mas por enquanto Só de ter os itens básicos Já ajuda bastante você na build Beleza? Então é aquilo ó Pra clear de mapa Se você não tiver o X-Sanguinions ainda Pega só um peito bom aí Com Minion Health Armadura Pega sei lá O que você achar mais interessante aí Um Threshold também é muito bom Tá? Você ganha bastante Threshold de vida E vai usando aí ó Porque aí Isso te ajuda No clear Teus Minions vão vindo com você Etc e tal Tá? Eu tinha falado pra vocês Sobre aquele Essa velocidade de ataque Dos Minions e tal Eu vou deixar um vídeo agora Mostrando o dano da build Que ela tá E como que ela escalona Que ela escala bastante É... No meio de uma fight Contra a boss Por exemplo Tá? Então Vocês vão ver agora Qual que é o papel do Shred Armor Eu vou aproveitar essa parte Do vídeo aqui Que eu consegui deixar os Minions É... Separados E eu vou mostrar pra vocês Que quando o Wraith Lord Ele consome Alguns dos seus Minions Que não são Wraith Lords Que não são Wraiths Você vai ver que o dano aumenta Eu tava 15 mil 17 mil Depois que ele consome Vai pra ó Vinte e poucos mil 30 mil Dependendo tá? Se eu colocar crítico nele Vai sempre dar crítico Por que tá dando Tudo esse dano aqui ó 200 mil Porque tá destacando muito Shred Armor Shred Armor tá? Que é basicamente aquela Penetração de armadura Tá? Você vai quebrando a armadura do alvo E ele vai recebendo mais dano Ele sozinho tá dando isso aqui Tá? 12 a 14 Porque isso dura 4 segundos só Essa quebra de armadura Se eu coloco Se eu buffo ele um pouquinho aqui Com os Minions Você vai ver aqui Ó Já vai pra 300 Quase 400 mil Já passou um pouquinho De 400 mil Às vezes né Ele também ataca um pouco Mais rápido Enfim Agora se eu colocar O buff de crítico Se eu colocar O Infernal Flame Infernal Shade nele Aliás E deixar Ele vai bater mais rápido Que vai fazer ele estacar Mais vezes Do Shred Armor Que vai fazer ele dar Mais dano ainda Tá? Agora se eu trazer Aqueles Minions pequenos Pra cá ó Pra eles baterem junto Com o Wraith Lord Você vai ver que esse dano Vai Cara Vai escalar muito mais Vou até chegar mais perto Pra mostrar Vai chegar nos 500 mil Com facilidade Tá? Ó 522 mil Então vai ser numa luta Mais longa né Só que cara Não sei se Geralmente não acontece Tudo isso não tá? Mas já chegou a ter Stack ali de 64 Se não me engano 64 Shred Armor No aliado No inimigo ali Que chegou a quase 600 mil de dano Tá? Lá 64 É isso 500 e poucos mil Acho que subiu 580 ali 598 600 mil de dano Basicamente ali Ou é não Acho que foi 59 mil Foi dos bichinhos menorzinhos Mas enfim Chega fácil aí Os 400 mil de dano Nessa build aqui Se você tiver num boss Talvez Diminua Porque vai ter um tanto De resistência E tal Tudo mais né É isso Voltar pro vídeo agora Bom Cês viram aí Tava chegando muito dano O dano tá escalonando bastante Só que uma coisa também Que dá pra fazer Pra melhorar ainda Que eu não fiz É ir atrás de alguns ídolos melhores Tá? Ó Eu tenho Ward Retention E Increased Health A ideia é o seguinte Você sempre ter Increased Health aqui Porque quanto mais vida você tiver Mais vida você vai perder Quanto mais vida você vai perder Mais Ward você vai ganhar Tá? Então tentar pegar esses ídolos aqui Com esses afixos aí Ó O mais alto possível O ideal seria 9% Cada um deles Tá? Pode ser desses grandes Pra ser dos pequenos também Tá? Pegar de 5% Só que Junto com isso É você pegar aquele ali ó Ou nesse lugar de Critical Strike Chance Pegar alguma coisa Como Ward Retention Ou então de repente Um Critical Multiplier Se tiver Nem sei se existe Tá? Mas alguma coisa nesse sentido Tá? Mark on Death Alguma coisa que Vai te bufar Vai bufar o dano Da sua build Beleza? Porque chance crítica Não precisa mais Toda vez que você usa Aqui o Dread Shade O seu Minion já vai ter 100% de dano crítico Aliás De chance crítica Mas o dano crítico Ele é multiplicativo Né? Então você precisa Ir atrás dele Por exemplo Aqui ó Esse aqui é um bom ponto Pra você ir atrás Que é o Critical Multiplier Né? Então Blades of the Forlorn É... Forlorn Vai ajudar você Também nesse sentido Beleza? Então a build está mais Tank agora Mas dá pra escalar muito mais Porque você consegue Ir atrás de De coisa que vai te ajudar A ter muito mais vida Tendo mais vida Você vai ter muito mais Ward E muito mais sobrevivência Tá bom? Eu prefiro usar assim Que vai ter um pouco mais de dano Tá? Com essa luvinha normal aqui Que eu peguei E craftei aí mesmo Tá? Porque ela me dá também Muita resistência de Void E essa resistência de Void Ajuda bastante O Fire Resistance Ele está de meme Porque ele não precisa Ele veio T6 ali Mas enfim Veio só de bônus mesmo E é isso Agora só falta arrumar Melhor essas resistências aqui Porque a build está muito Tank Tá ficando bem Tank já Tá tankando um pouquinho Tô abrindo um pouco mais Os monólitos agora Que eu já consegui Os itens básicos Até conseguiria Sem ter esses itens Mas eu preferia sim Porque é um pouco mais seguro Aí você não precisa Ficar morrendo tantas vezes Você passa menos raiva E é isso Agora tem todos os monólitos aqui Ver se eu chego Abrindo um pouco mais Isso aqui Eu não sei o que significa isso Não sei se é algum boss Mas seria interessante A gente ir desbloqueando Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham alguma dúvida Sobre a build aí Vocês podem estar deixando nos comentários Que eu posso estar ajudando vocês aí Ok Lembre-se de usar o Max Tools Lá do Last Epoxy Last Epoxy Tools Ok E é isso Qualquer coisa tamo aí Até o próximo vídeo E falou Lá do Last Epoxy Lá do Last Epoxy